SETOR 4 ULTRA SECRETO Por aqui Ele está roubando os conhecimentos deles Beleza, pessoal, vamos nessa Rangers Acertou em cheio, lagarto Espiando, não é? E não gostamos do que vimos Isso mesmo, o que você fez com eles? Estão curiosos? Eu posso lhe mostrar para vocês Como eu vim parar aqui? Eu posso trocar de local 5, 4, 3, 2, 1 Rangers, in space And controls to outer space Now flying higher than ever before Rangers Power Rangers Power Rangers Power Rangers Power Rangers Sempre há uma chance Sabe, espirão Ácido baixado Rodoc, estelar Espera aí Tudo bem, tudo bem Eu me entrego Brincadeirinha Você está bem? Eu não consigo me soltar Tá legal Lança a Lunar Trocar Cassie Cassie Cassie, você está bem? Bom trabalho, rei de preto O que? Você já era? Ah, John Pensa não O que foi que eu fiz? Você está bem? O meu ombro Eu sinto muito Cassie Como eu pude fazer isso Com uma amiga minha? Oi Entra aí Como se sente? Mais alguns dias Eu ficarei novinha em folha Eu quero pedir desculpas É que Aconteceu muito rápido Eu não sei como Mas eu acho que eu não vi você Foi um acidente Fazemos o possível Mas às vezes não dá Não é tão fácil Você podia ter perdido muito mais Tudo por minha culpa Não é tão fácil Não é tão fácil Sabe, ele não parece legal É, mas nós ainda estamos sem uma peça-chave de informação, Astronema Minha paciência está se esgotando Encontre Perfeito, professor O gênio que eu preciso Ai, 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 ai Sai, sai Sai, sai É, 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 é Ah, não, que eu tomo Mas nós vamos Vai ser mais pire esse tanto Então vamos Meu dem bendito Para de atirar Eu não tenho nada com você! Eu quero o meu áudio! Vamos, como é que é? Relaxem, amigos, não vão sentir nada! Opa! Tenho aqui pra você! Vai embora! Foi um acidente. Fazemos o possível. Mas às vezes não dá. Morfando! Morfagem completa! Você de novo? Pujam! Tem pressa! Até logo! Agora você, Randy Preto! Está jogando em que time hoje? Eu estou sempre com os vencedores, seu lagarto! Onde você se escondeu? Não me escondi, estou aqui! Vamos, Carlos! Concentre-se! Você pode acabar com ele! Ainda quer mais, Ranger Preto? O que é que há comigo? Eu não posso vencer esse monstro? Eu tenho que me concentrar! Idiota! Não pode machucar nenhuma mosca! Eu não posso... Eu não posso... Quer uma ajuda? Valeu. Que bom que apareceu. Vou me divertir em dobro! Venham! Ah! Onde está o seu amiguinho? Eu estou aqui, seu lagarto. Você tem sorte por ter amigos. Na próxima não terá tanta sorte. Desativando. Valeu, cara. Não esquenta. Todos precisam de ajuda de vez em quando. Até um ranger preto. Talvez. Mas, ultimamente, parece que estou precisando de mais. Como assim? É que... Agora eu estou precisando de ajuda. Conta comigo. Desde que eu machuquei a Cassie, eu me preocupo com cada movimento meu. Que daqui a pouco eu vou... Fazer errado. Exatamente. Carlos, quando se luta como um ranger, nada é certo. Tem que estar disposto a correr riscos, mesmo que perca de vez em quando. Qual é, cara? Não esquenta com isso. Eu tive as mesmas dúvidas. Todo ranger tem. Tá legal. Quer a minha ajuda? É que... Eu não sei mais o que fazia. Tá bom. Vamos nessa. Tá bom. Muita fé, carninhos! Oi! Vamos lá, Carlos, de novo. Concentre-se, deixe a sua intuição agir. Eu não consigo fazer isso, está perdendo seu tempo, eu não sou Power Ranger. Carlos! Ai, 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 ai! O que vamos fazer? Eu não sei. Você acha que ele vai ficar banhado? Salvar o mundo não é tarefa fácil. Ele vai ter que decidir sozinho, assim como qualquer Power Ranger. Ai, acho que você tem razão. Às vezes eu sinto saudade de ser um Power Ranger. Será que isso daqui ainda funciona? Ai, 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 ai! Adam, você não deve usar esse morfador. As moedas do poder foram destruídas. E se você morfar, será destruído também. Não se preocupe, Alpha. Foi só uma ideia. Mas precisamos de você. Que isso? Você não pode desistir, Carlos. Espere, por favor. Eu preciso. Antes que eu machuque alguém, de novo. Você falhou muitas vezes, Lagarto. Espere, me dê mais uma chance. Eu acho que não. Tua danadinha. Eu posso destruí-lo. Por favor, me dê mais uma chance. Vou acabar com ele. O Ranger Preto está sozinho na Terra. Uma chance. Obrigado. Não vai se arrepender. Leve isto. Ótimo. Obrigado. Eu já estou indo. Adam, eu acho que você está fazendo bem. Continue. Ah, Carlos. Que bom. Nós vamos começar dando voltas no lago. Eu já me decidi. Eu não sou mais o Ranger Preto. Mas, Carlos. 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 Não, 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 não. Não, Adam! É arriscado! Adam, não! É hora de morfar! Não! Adam, não faça isso! Adam, não faça isso! Mastodonte! Calus, saia daqui! Mas você vai ser destruído! Estou bem, vá! Saia agora! Como nos velhos tempos. Estou perdendo os poderes. Tenho que continuar. Está com um probleminha! Carlos! O que você vai fazer? Você é só humano! Precisa de ajuda? Eu trouxe uma coisa que pode ser útil. Pega! Espere! Isso! Você consegue! É bom ter você de volta! Eu sou humano. Morfando! Morfando! Morfagem completa! Morfagem completa! Hora de acabar com a bagunça! Eu te ajudo! Conheguer! Eu liguei depois! É. Mas... Camas passas! Ah! Ex... Eu nunca passei! Vai! слonense! Esqueci действительно! Foi por pouco. Você está bem? Eu estou legal. Valeu. Não, eu é que agradeço. Dois Rangers pretos! Disparem os Rangers! Pode deixar. Essa não. Os problemas não acabaram ainda. Vamos nessa. Falou. Adam, você está bem? Estou. Estou bem. Vai lá. Tem certeza? Tenho. Tudo bem. Procure abrigo. Carlos! Oi. Está preparado? Pode ir. Vamos nessa. Falou. Precisamos do Astro Megazord agora! Astro Megazord ativando! Astro Megazord ativando! Sabre Astro Megazord preparado! Vamos nessa! Vamos pegar o bicho! Astro Megazord ativando! Adam, você está bem? A morfagem podia ter destruído você. Eu tinha que arriscar. Além disso, com você na área, eu sabia que os riscos eram menores. Valeu. Carlos! Vem cá! Eu não posso fazer isso. Está perdendo seu tempo. Eu não sou um Power Ranger. Foi mal. Ai! Doeu! Dessa vez você acertou de verdade. Ai! Com você por perto, eu sabia que... Será que eu não posso errar aqui também, não?